Os planos de saúde serão obrigados a cobrir o teste que identifica o vírus Zika, assim como já é feito com os exames rápidos para dengue e chikungunya. A determinação publicada hoje no Diário Oficial deve começar a valer em 30 dias. O consumidor que tiver dúvidas sobre a cobertura do plano deve ligar para o DISC ANS no número 0800 701 9656 e também pode acessar o portal ans.gov.br.